Música Eu estava pensando, estava tão distraída Agora só estou amaldiçoada Com toda essa competência me sombrando pra sempre Eu sinto que estou à beira de um penhasco Desejo de criança, criança que estou buscando Estou preso em um paradoxo e quero sair Queria achar a solução pra tudo e sou que logo a fim Eu sinto como uma marionete Faz tempo que, como venho, eu te encareço Eu sou que todas passaram a dançar E quando você vai, até hoje eu continuei cantando a feche Eu estou mais saudade Queria ter o presente e o passado poder mudar O futuro me ataca como um bando de cobras Seus olhos, seu sorriso lindo é do que ainda me lembro Memórias que me causam tanta angústia Uma justificativa de algo injustificável E por um princípio e evaporante Não sai da minha mente e a cada dia está mais forte Eu não pude saltar, não me voltou E quando você vai, até hoje eu vou fazer Mas tá tudo que, como venho, o outro eu vou fazer Parece uma flor que está mais saudade Que o passado vai, até hoje eu vou sair E quando você vai, até hoje eu continuei cantando a feche Esse som da saudade Se inscreva no canal.